Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o chefe da Embrapa Cerrados, José Roberto Pérez. Obrigada pela presença, Pérez. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos conversar daqui a pouco sobre a transformação do cerrado que se tornou um grande produtor de alimentos do Brasil. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro em extensão. Só perde para a Amazônia. No passado, a região não produzia quase nada, mas graças à pesquisa, o cerrado passou por transformações e hoje é um dos principais produtores de alimentos do país. Pérez, então na época em que as pesquisas começaram no cerrado, qual foi o principal desafio para tornar a região produtiva? Pois é, Juliana. A decisão de investir em pesquisa e desenvolvimento no setor agrícola no cerrado foi uma decisão política do governo brasileiro na época que decidiu provocar o desenvolvimento do centro-oeste. E foi criada a Embrapa e, paralelamente, a Embrapa Cerrado. O principal grande desafio foi o quê? Recuperar, construir o solo de cerrado. Todos nós sabemos que os solos de cerrado são solos muito pobres em nutrientes. A planta, como ser humano, precisa de comida, precisa de nutrientes, em primeiro lugar, para poder desenvolver. E esses nutrientes não existem nos solos de cerrado. Então, o desafio maior foi caracterizar quais esses nutrientes que tinham deficiência e o que fazer para resolver esse problema. E o que foi feito? Foi o grande primeiro desafio. O que foi feito é que, na hora da pesquisa, fizemos um grande diagnóstico e, de fato, constatamos que o cerrado só era rico em uma coisa, em alumínio, que é tóxico para as plantas. Então, começamos a fazer um grande trabalho de caracterização dessas deficiências de fósforo, de potássio, de nitrogênio, de todos os micronutrientes. E, principalmente, Juliana, são solos ácidos. Solos de cerrado são solos muito ácidos, com pH muito baixo. Então, para também se produzir, não adiantava só você identificar e informar a quantidade dos nutrientes. Mas, principalmente, você tinha que fazer, corrigir o pH. Fazer calagem, colocar calcário. Eu me lembro muito bem que, no início da pesquisa, na Embrapa Cerrado, nós tivemos a visita de um presidente da República, onde nós mostramos a cultura da soja, testando. As plantas tudo pequenininhas e as plantas grandes. Aí ele perguntou, o que é preciso fazer para que essas plantas realmente cresçam? Aí nós falamos, olha, presidente, precisa de causar uma política de desenvolvimento regional, viabilizando a identificação de jazidas de calcário, para você começar a produzir calcário para aplicar no solo de cerrado. Foi a primeira grande decisão da pesquisa com o setor público. Se criou o Paulo Centro. Aí que começou, paralelamente ao desenvolvimento tecnológico, toda a preocupação com viabilidade de políticas públicas para o desenvolvimento regional. Então, tudo começou por esse grande desafio de tornar o cerrado, que só produzia pecuária extensiva, de baixíssima produtividade, e arroz de sequeiro. Você sabe que, no início dos anos 70, Juliana, o Brasil importava a maioria dos alimentos que consumia. Então, a responsabilidade de se criar a Embrapa, de se começar a mudar o planejamento estratégico na pesquisa, foi fundamental com a criação da Embrapa. E a soja, ela é o grande destaque nessa questão de adaptar novas culturas ao cerrado? Olha, a soja foi em consequência, Juliana. Nós tínhamos que construir o solo, né? Tornar um solo que é altamente intemperizado, completamente degradado, pelo tempo, né? A construção dos solos. Uma vez construído esse solo, nós tínhamos que desenvolver espécies de plantas alimentícias adaptadas no cerrado, que também não existia. Para você ter uma ideia, no início dos anos 70, também só se plantava soja no Rio Grande do Sul. Cultivagem de soja que vinha dos Estados Unidos, que só era adaptada no Rio Grande do Sul. E hoje o Centro-Oeste é um dos principais produtores de soja. E pronto. Aí falamos, olha, como plantar... Quando nós trazíamos as variedades, plantava no cerrado, ficava tudo desse tamanzinha, por causa do fotoperíodo, que nós chamamos, que é um termo técnico-científico, de adaptação à luminosidade. Aí nós tivemos que começar a fazer um grande trabalho de melhoramento genético, junto com a rede de centros da Embrapa, com destaque no centro de soja. Começou os cruzamentos, buscando as plantas adaptadas, no primeiro lugar, ao clima, né? E as baixas latitudes, né? E aí foi esse grande avanço. Hoje, o Brasil se orgulha de desplantar soja do Iapoca-Fui, né? Nós plantamos soja em toda latitude. Foi a pesquisa, foi a rede, a parceria no tempo e no espaço, né? Que viabilizou rapidamente, em 35 anos, você já plantar soja e outras espécies que nós vamos conversar e mostrar como essa coisa foi dinâmica, como foi empolgante, como é empolgante, né? Para começar, realmente, construir o principal pilar da economia brasileira, que é a agricultura e que é o agronegócio. Pois é, né? Além de grãos, então, o Cerrado hoje é um dos maiores produtores de frutas, hortaliças, carne. Então, o senhor falou da pesquisa, mas como é que isso foi possível? Que tipo de tecnologia foi utilizada para isso? Pois é, uma vez construído o solo, nós começamos a desenvolver as cultivares adaptadas. A soja foi o carro-chefe. Por que a soja foi a principal cultura do Cerrado? Porque a soja, ela é rústica, ela tem várias qualidades. Ela é a planta que melhora o solo, a biologia do solo. Ela tira o nitrogênio do ar e transfere para o solo, né? Viabilizando, por exemplo, a entrada do milho, né? Que foi a segunda grande cultura que foi introduzida, expandida no Cerrado, né? Para começar a compor o sistema de produção. Depois do milho, veio o arroz, o feijão, o trigo que tem um grande potencial, fruteiras, né? Desenvolvemos várias variedades de frutas. O que você pensar em frutas, inclusive temperada, hoje o Cerrado produz, né? É questão de decisão de mercado, de decisão de produzir, né? Então, esse foi o grande feito, né? É você começar a produzir, gerar tecnologia, transferir para os agricultores. Aí foi outro grande desafio da Embrapa, junto com o governo, em criar os programas de desenvolvimento do Centro-Oeste. E não foi só o Polo Centro, foi o Prodecer. Foi o grande programa de transferência de tecnologia, organização da produção, crédito, que viabilizou acelerar as tecnologias geradas na pesquisa. Era um programa, junto com o governo japonês, né? Que tinha três grandes pilares. Do conhecimento, da organização de transferência de tecnologia e do crédito, né? Aí foi o início de tudo, né? E foi colocado estrategicamente em diferentes regiões do Cerrado. Isso foi num paralelo. Isso foi crescendo e hoje nós somos o que somos. Então, as parcerias aí são fundamentais, né? Tanto com o governo, pesquisa e governo, e tanto com instituições também estrangeiras. Sem dúvida. Nós sempre tivemos uma grande cooperação internacional também. Não só no crédito, na viabilidade de financiamento, mas nós tivemos parcerias com o Prócito Trópico, onde tinha a Carolina do Norte, Cornell, o Japão, IHRA e Sirade, da França. Era uma grande integração de transferência de conhecimento, troca de conhecimento, né? Fazendo com que essa coisa acontecesse de maneira rápida. Não tem nenhum país do mundo que em 35 anos inseriu no setor produtivo o que o Brasil produtou. O grande efeito da pesquisa agropecuária brasileira, Juliana, de todos os tempos, foi a viabilidade de tecnologia para inserir o Cerrado no processo produtivo. Hoje nós nos orgulhamos disso, né? Todos os países chegam aqui e falam, não acredito. Isso foi uma primeira fase, foram os primeiros 35 anos. Nós temos muito ainda para que avançar. Não só na pesquisa, porque apesar de dominarmos tecnologia, de produzirmos o que nós produzimos hoje no Cerrado, é claro que tudo isso traz um passivo ambiental. Isso traz novos desafios de você criar novos sistemas de produção sustentáveis. E aí é o novo marco que nós estamos fazendo da segunda fase da pesquisa agropecuária. Mas é verdade que todo esse avanço que começou a partir dos anos 70, de uma certa forma destruiu parte da vegetação nativa do Cerrado? Olha, Juliana, esse é um tema muito importante. Você sabe que no modelo institucional da Embrapa, desde a sua criação, que é vigente até hoje, o tema meio ambiente, o pilar meio ambiente, era condição sine qua non para você desenvolver esse sistema de produção. O Centro Eco Regionais da Embrapa, ele tinha e tem como função caracterizar o meio ambiente para aproveitar e usar bem, e avaliar e aproveitar bem esse meio ambiente e desenvolver sistema de produção compatível com essa oferta ambiental. Sistema sustentável. Esse sempre foi um modelo desde a criação da Embrapa, por incrível que pareça, desde 1975, que foi criado a Embrapa Cerrado. Só que não existia política pública que viabilizasse, por exemplo, os usos de práticas conservacionistas. O produtor é muito imediatista. A consciência, o tema, a palavra meio ambiente, não estava inserida na cultura do produtor. Isso foi no crescente. Essa palavra só vai ficar forte também dentro da Embrapa, apesar do modelo conceitual da pesquisa, nos anos 90, quando começou a palavra meio ambiente, deixar de ser uma palavra de ordem para ser uma exigência da sociedade. Daí para frente, olha, gente, os sistemas, o modelo agrícola, não é só plantar soja, milho, feijão, de maneira monoculturalmente, sem você verificar o sistema agroambiental. E qual foi a solução? E esse tem sido o novo desafio. Nós falamos, eu falei, que nós nos orgulhamos de ser um país que domina tecnologia para a agricultura tropical. Nós nos orgulhamos que produzimos alimento para exportar, para alimentar o nosso povo. Aliás, um parêntese, o Brasil, além de segurança alimentar, ele tem soberania alimentar. O que é soberania alimentar? O que isso significa? Soberania alimentar é o povo produzir o seu próprio alimento. E nós temos essa dádiva divina de ter área, ter água, ter solo, ter condições climáticas, para nós produzirmos o ano todo e sermos autossuficiente em produzir nosso alimento e exportar. Os países desenvolvidos que têm dinheiro para comprar a garantia alimentar, mas não a segurança alimentar. É um tema que a gente tem que se destacar e nos orgulhar. Mas, por outro lado, como você disse, ficou um passivo ambiental. Esse passivo ambiental é muito pesado. O Cerrado hoje tem 50% dos 207 milhões de hectares antropizados, desmatados. Isso é uma grande preocupação para nós ainda que fazemos pesquisa. Por quê? O Cerrado é considerado o berço das águas no Brasil. Das 12 bacias hidrográficas que tem no Brasil, inclusive a bacia amazônica, a bacia do Plata, todas as grandes bacias hidrográficas, das 12, 8 nascem no Cerrado. O que quer dizer isso? Brota água no Cerrado que distribui para todo o país. Já pensou se a gente continuar desmatando para produzir? E a pesquisa está trabalhando nesse sentido, né? Nossa, nós temos não só, todo mundo trabalhando, para reverter o desmatamento. Com políticas públicas fortes, como o Código Florestal, para replantar, recuperar as matas ciliares, as matas de galerias, as reservas legais e tal. Nós estamos também gerando sistemas de produção sustentáveis, que é um novo momento. É um novo momento dos grandes desafios, tal como foi no passado. Pérez, então o que tem sido feito para recuperar esse passivo que foi deixado ao longo desses anos com o avanço da agricultura? Pois é, o grande desafio, Juliana, para deixarmos, diminuímos o desmatamento, que está em 50%, a gente já te falei, das áreas, dos 207 milhões de hectares de Cerrado, nós temos ainda uma possibilidade de utilizar, para incorporar novas fronteiras agrícolas, cerca de 60 milhões de hectares de Cerrado, nós temos hoje cerca de 25 milhões de hectares sendo usados com grãos, 3,5 milhões de hectares de Cerrado sendo usados com culturas perenes, florestas, fruteiras, temos 58 milhões de hectares de pastagem e de produção animal. O que nós temos que fazer para não abrir novas áreas? Para não incorporarmos esses 60 milhões de hectares de fronteira que ainda temos disponíveis. Nós temos desenvolvido sistemas de produção integrados, o exemplo é a integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, sistemas agroecológicos, voltado muito aí para a agricultura familiar, onde, qual o conceito, qual o objetivo desse sistema? É verticalizar a produção. É você produzir, na mesma área, carne, madeira, grãos, fibras e água e energia. É um desafio e uma possibilidade que só o Brasil tem de transformar e produzir 100% do tempo do uso do solo. Nós temos água, luz, temperatura durante todo o ano. E nós hoje, por incrível que pareça, mesmo no Cerrado, só utilizamos 50% dessa área, desse potencial. Nós temos uma produtividade média hoje, de grãos, de 4 toneladas por hectare. E usamos em torno de 45% a 50% do uso da terra. Esse sistema integrado de produção está fazendo e vai fazer com que o Brasil não só aumente a produtividade, verticalize a produção produzindo na mesma área, mas também vamos passar a utilizar 100% do uso da terra. Me dê um exemplo de como a gente pode utilizar um sistema como esse, de uma cultura, por exemplo. Pois é. Então, nós plantamos soja, tradicionalmente, ou milho. Agora estamos entrando com milho, soja e milho de segunda safra. Agora, a meta é você produzir soja, milho, entrar com braquear em consórcio com milho e produzir boi de safrinha durante todo o ano. Então, eu fecho um ano agrícola com praticamente três grandes atividades agrícolas. produzindo grãos, soja e milho e produzindo carne. Eu posso produzir, em vez de quatro, 12 toneladas de grão por hectare e mais 12 arroba de carne de boi por hectare. Então, aumenta a produtividade e também tem a questão ambiental sustentável. Eu triplico a oferta de alimento. Se eu incorporar, por exemplo, se eu começar a melhorar os 58 milhões de hectares que eu tenho de pastagem, que boa parte está degradada, verticalizando essa produção, recuperando essas pastagens, eu posso ter uma eficiência de uso da produção animal liberando cerca de 25 milhões desses 58 milhões de hectares. Eu posso incorporar o processo produtivo quando eu aumento a produtividade do rebanho, da forrageira, em 25 milhões de hectares. Mais do que nós plantamos de grãos hoje. Então, esse é o caminho. Então, eu vou poder triplicar a oferta de alimentos no Cerrado, com essa... Aumenta a eficiência do uso da terra, transferindo tecnologia e, ao mesmo tempo, eu vou estar poupando terra, ao mesmo tempo eu vou evitar de desmatar, muito pelo contrário. Quando eu jogo componente, floresta, na integração da lavoura pecuária e floresta, eu estou plantando árvore em vez de desmatar. O que é mais importante e tão importante quanto no passado? Além do uso de boas práticas, nesse sistema integrado de produção, eu estou produzindo um alimento limpo, num ambiente limpo, porque o sistema integrado, ele permite, obriga você a usar boas práticas agrícolas. E como fazer essas tecnologias, por exemplo, esses sistemas chegarem até o produtor? O produtor adota esse tipo de tecnologia? Sim, esse é o grande desafio. Nós temos hoje planejado e aumentado a eficiência da transferência de tecnologia dentro da própria Embrapa, mas que mais importante do que isso, o governo está com políticas públicas, programas de governo, o programa ABC, o programa de baixas emissões de carbono, ele visa mitigar o efeito estufa, emissões, através das boas práticas agrícolas. Uma delas é a integração da lavoura pecuária e floresta, a recuperação de pastagem, o reflorestamento. Mas o ABC, ele prevê você incorporar 4,5 milhões de hectares de integração lavoura pecuária e floresta até 2020. Então, está tendo política, está tendo crédito e um grande programa de transferência de tecnologia. Então, a tecnologia existe, estava faltando realmente um programa forte de financiamento, até subsidiado com bônus, né? Para o produtor que usa a integração. Eu digo que, eu falei que o grande feito da pesquisa agropecuária de todos os tempos foi a incorporação do Cerrado Processo Produtivo. Tem um outro componente que eu acho importantíssimo, que foi um grande ganho da pesquisa agropecuária brasileira, que foi o plantio direto. E eu digo que a terceira grande revolução agrícola no Brasil vai ser a integração lavoura pecuária e lavoura pecuária. São sistemas integrados. Isso aí vai fazer com que, de fato, de uma vez por todas, nós vamos fazer esse sistema de produção sustentável. Agora se fala, quanto tempo vai demorar isso para que todos os agricultores adquiram? É uma mudança de cultura. É uma concentração de esforço público e privado. E que já está tendo. Por exemplo, a própria Embrapa, junto com o setor privado, está criando um fundo chamado Rede de Fomento para a Integração Lavoura Pecuária e Floresta, cujo foco é no Cerrado. Então, tem parceria com várias empresas privadas. Estão aumentando essas parcerias. Tivemos uma reunião essa semana para acelerar a transferência de tecnologia. Isso também tem causado interesse, despertado interesse também de outros países? Sim. Existem demandas imensas. Principalmente países com condições semelhantes de clima, solo, relevo, semelhante ao Brasil. Por causa da própria África. Na América do Sul também, a gente tem tido vários trabalhos de cooperação, onde a integração tem sido muito demandada. É um desafio de todos nós. Nós temos aí a possibilidade de continuarmos sendo referência mundial em termos de produção de alimento. E agora referência mundial em termos de produção de alimento sustentável. O que eu estava dizendo, se não fosse toda essa produção de alimento limpo no ambiente limpo, a pesquisa está quantificando, identificando, quantificando e valorando as tecnologias prestadoras de serviço ambiental. Quando eu faço alimento limpo, boas práticas agrícolas, eu estou usando tecnologia prestadoras de serviço ambiental. Mas a pesquisa ainda não tinha quantificado isso. O balanço de carbono, quanto que o sistema integrado de lavoura, pecuária e floresta está, de fato, sequestrando. Então, hoje nós temos resultados. Estamos com resultados de quantificando e valorando. O quanto custa esse sistema de produtos, quanto custa esse crédito de carbono, esse carbono sequestrado por esse sistema. Vai ser um bônus a mais do que o produtor vai ter. Quanto custa o produtor ter um solo biologicamente de qualidade, ou a água de qualidade. Então, tudo isso aí são métricas que nós estamos quantificando para inserir na equação de produção agrícola. Não só você ter o custo de produção que você gasta para ter de maneira sustentável, mas alguém pagando para ajudar nesse custo de produção quando você protege o meio ambiente. Outras tecnologias também se destacam. A fixação biológica de nutragênio é uma delas. Explica um pouco para a gente como é que ela funciona. Como eu disse, o sistema integrado de produção, o sistema de produção, são boas práticas agrícolas. E a fixação biológica é uma delas. Entretanto, a fixação biológica de nitrogênio, por que ela é destaque? Porque o que viabilizou, por exemplo, a soja no Cerrado foi a fixação biológica de nitrogênio. Por quê? Porque a soja produz proteína. Proteína é nitrogênio no grão. Nitrogênio no grão é caro. Se você colocar como adubo, seria inviável. Porque o nitrogênio é produzido através do petróleo, é um insumo caro que polui o meio ambiente. Entretanto, a fixação de nitrogênio na soja, ou na leguminosa, foi uma dádiva divina também. É uma bactéria que praticamente não custa nada. Você coloca na raiz, ela pega o nitrogênio do ar e traz para o solo, melhorando as condições de solo e viabilizando economicamente a produção. Só em soja, o Brasil deixa de gastar 7,5 bilhões de dólares por ano com nitrogênio. Então, nós temos várias tecnologias. Com destaque, você lembrou muito bem a fixação biológica de nitrogênio, que o Brasil tornou-se também referência nesse tema, nessa área científica. Ok, Pérez, infelizmente o nosso tempo acabou e eu agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Juliana. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência fica por aqui.